Oi. E aí, como está, Virginia? Bem? Eu imagino que igual a você. Muito triste pela Esmeralda. Eu pensei que tinha ido embora da cidade, que hoje não estaria aqui na praça. Pois é, mas... decidi ficar mais uns dias pra... ver se posso ajudar a Esmeralda. Mas ela não deixou me aproximar. Você já tentou? Uhum. Duas vezes. Mas ela é muito resistente. Não deixou. Eu sei que você se apaixonou por ela, mas ela vê você como um amigo. Virginia, eu queria... de verdade, do fundo do meu coração, pedir desculpas pelo que aconteceu outro dia. Pelo beijo que eu te dei. Na verdade, eu fiz isso pra... pra tentar afastar a Esmeralda de mim. Me perdoa. Ela estava olhando? Eu não tenho nem um pouquinho ou de esperança com você, não é? Por favor, me perdoa. Não. Não se preocupe. É a história da minha vida. Quando eu gosto de alguém, o coração já está ocupado por outra mulher. Vem. Eu soube, e o coração já está ficando fristendo. E bl touchdowns o coração a Esmeralda Eu soube, e assim... Não.